Opa, mais que... É, mano, é isso aí. Parkour! Ai, meu Deus. Ai. Water. Water. Mano, é muito louco, né? A diversidade de sotaques no mundo. Ixi, tem um fugitivo por ali, hein? Oh, my God. Opa. Opa, era o meu plano o tempo inteiro. Morrer e cair aqui. E aí, Spike? Toma esse caralho aí, mano. O que você tem pra mim? Vite médico. Ah, me dá tudo. Vai, caralho. Escudo não. 18 mil. Tem coisa nova? Aê! Aprenda a usar projetos de arma com mais eficácia. Toda vez você utiliza uma montada, o efeito elemental aumenta e causa mais dano. O que é isso aqui? Você já é uma lenda em rarão. Você ganha aumento adicional de vitalidade, além de aprender a usar gancho, escudo e a camuflagem com mais eficácia. Isso aqui é o quê? Nível 25. Porra! Ah, eu não sei o que usar não, mano. Artesão. Qualquer coisa. Tá, eu vim aqui pra sair do... Tá. Ai! Nossa senhora. Fiquei com medo. Jesus Cristo. Puta que pariu. Vai escalar isso tudo aqui? Porra! Ah, vamos escalar, né? Ganhar uns pontinhos. E aí, seu exclusão? Entreguei as amostras pro Dr. Camden. Agora eu vou falar com a GRE. E o que você vai dizer a eles? Tudo. Te encontro depois, Troy. Aqui é Crane, né? Escuta. Kyle Crane. Pode me ouvir, não é? Rice, onde você tá? Bem onde eu deveria estar. Em cima da minha própria torre. Claro que não está totalmente completa, mas... Ela ainda se ergue como um momento ao caos. A entropia. Um símbolo de autogoverno. Eu vou te matar pelo que fez com a Jade. Por tudo. Eu vou matar você. Eu imaginava que essa seria a sua atitude. Olha, estamos em guerra, você e eu. Uma guerra de filosofias opostas. Uma guerra pra ver qual visão de mundo se mostra a verdadeira. Venha, Crane. Venha e me desafie. Como é que os americanos dizem? Estou aqui, pode vir. Quer saber? Esquece. Não tem uma guerra. Só tem o seu ponto de vista bizarro. Vai pro inferno. Ah, não, não, não. Não irei pro inferno. Mas eu vou deixar Haran, sabe? Fez um acordo com nossos amigos da GRE. Usando nada menos que o seu próprio comunicador. Eles sabem que eu possuo todos os dados da pesquisa do Dr. Siri. Eles chamam isso de as chaves do reinado. Daqui a pouco, um helicóptero vai chegar e me levar embora. Imagine o estaco que eu vou poder causar fora do confinamento dessas muralhas. Claro que você pensa que pode me parar. Seu lunático, filho da puta! Era isso que eu esperava ouvir. Venha me encontrar, Crane. Vamos terminar o que começamos. Ele tá se masturbando, velho? Pô, o cara fala gemendo? Ai, não! Tá tudo bem. Tá tranquilo. Falou com o dedo no cu, né, velho? Pode me encontrar. Confronte Rai no alto do prédio. Ih, essa é a última missão, mano. Se eu quiser fazer... Algum... Alguma missão secundária é agora, hein? Atinge os inimigos com cotovelo. Com cotovelo. Mágo. Eu não vou fazer missão secundária, não. Nossa senhora, é lá... Lá nas favelas. O Rice fez um acordo... Está prestes a escapar com os dados da pesquisa do Dr. Siri. Tenho que pará-lo. O fato dele esperar que eu faça isso não faz diferença. Vai durar aí que eu vou tentar dormir. Beleza, mano. Legal. Poxa, velho. Não tem um fast travel, não? Para a favela? Na moral... Na... Mano, eu quero jogar jogos diferentes hoje, velho. Mas depois disso aqui eu vou jogar um osclosinho. Do Northbury Groove. Aí eu vou postar já o... Separadinho, tudo completo. Para onde eu vou, caralho? Ah, tá. Terrorzinho. Eu amo o terror. Adoro o terrorzinho. Ai! Mano, eu sempre bato minha mão na porra desse braço. Caralho, gente. A fila para o quê? Qual show está tendo? É da Beyoncé, Lady Gaga, Rihanna. Que loucura. Terosinho. Terosinho. Aliás, eu devia... Eu devia comprar Five Nights, né? O dois lá. Eu devia comprar todos os... Four Nights, não. Todos os Five Nights. Mano, eu voltei para a favela. Voltei para o meu lar. Não me atrapalha Pô, falei pra não me atrapalhar, caralho Devia, devia Ai, nem aqui não Nem aqui, ué Ai, é que sim, eu sou imbecil, eu não enxergo Mesmo Aí O Rice fez um acordo com a GRE e está prestes a escapar com os dados da pesquisa do Dr. C Foda-se Vamos abrir isso aqui, ó, vai ter um rei aqui Não teve Opa Larga Pega Pacão do predador Pacão Não, gente, não vem não Eu quero abrir isso aqui Nossa, tem muito bicho, velho Foda-se, então Ai, meu Deus Ah, velho Caralho Não dá pra escalar 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 Foda Não dá pra escalar, eu não sei falar também Escalar E é aqui É aqui Peguei Você está prestes a entrar no final do jogo Esta parte do jogo é apenas pra um jogador E você não poderá voltar às outras partes do mapa Você poderá voltar a explorar a RAM após o final Carregando o último jogo salvo Deseja continuar? Simbora O Rice fez um acordo com a GRE e está prestes a escapar com os dados da pesquisa Ah, legal Já começa assim Já começa com o fudido Peguei essa arma Né? Pode voltar ao normal, viu, menino? A menina te deu a antes de ir na toa Ah, merda Mas que porra Eu sei que você não pôde resistir, Rainer Cala a boca, eu não quero te ouvir O quê? Me ouvir? Que ideia brilhante Agora sim Muito melhor É adequado que se use uma orquestra quando os reis lutam Eita, caralho Caralho, tacou pedra em mim Aí estão Os agentes Caralho, que grosso, velho Ah, foda-se Eu não vou andar com as mulheres aqui, não Tem muito Nossa senhora, velho Tem o mundo inteiro atrás de mim É, eu morri É mesmo Eu morri O cara tacou a pedra na minha cabeça, mano O cara me tacou a pedra na minha cabeça, velho Vocês escravos são bons nisso Corra, tu morra Foda-se Maldição Nossa senhora, que delícia Nossa senhora, que delícia Essa criança do caralho, velho Puta que pariu Meu Deus Meu Deus Mano, você viu aquilo? Eu pisei na parede Pisei Pisei Nossa Ah não Caralho Ai Minho se jogou ali, burro Não Eu me joguei também Ah, velho Mano, esses caras são muito rápidos Porra Caralho Chuta todo mundo Então Que grosseria, velho Arrombado Arrombado Pode correr Pode correr, viu menino Mano, não me bate Ah, otários Escapei Fala a boca Você não pode me matar Não pode me derrotar Posso sim, pô Eu tirei tua mão já Posso sim, eu tô escalando aqui, ué Você é idiota Ai, mano Que moleque otário, né Ai, é esse moleque Ó Ó Vamo lá, vamo lá Mais rápido, droga E aí E aí E aí E aí Ixi São muitos São muitos deles Eita O Tairin não Você foi atingido Que merda está acontecendo Isso é O que conseguimos Por tentar ganhar a vida Vai extrair a todos nós Eu estou indo encontrar você, Karim Eu vou subir E vou matar aquele filho da puta Com as minhas próprias mãos Não Por aqui Nós depositamos minas Nos dois andares acima Vá através do segundo bloco O mais alto que puder Daí Você pode voltar O Karim não Olha o rabo de cavalo Mano, ele é muito foda Puts Calma aí Tem que pegar impulso, né É isso aí Sim Sim Nossa senhora, velho Que agonia Mano, que agonia Essa parte Que é isso O cara Corre Ai Eles fizeram Eles fizeram O amarelinho correr Mano O amarelinho Você faz parecer que isso dói, Karim Permita-me acrescentar algo a seu sofrimento O que? O que? O que? O que? O que? Eu tô nada Mas eu pulei, velho Não entendi Eu não entendi Aqui mesmo Calma, não dá pra subir Ai, ai Ai, ai É, ah Quase que eu pulo Por um negócio amarelo ali, viu Quase Nossa senhora, velho Que medo Olha que perigo, né Mano Mano, esse cara fala pra caralho Pô, chato pra caralho Papo reto Ih, cheguei Cheguei Ei Ei Caralho Não tava com a mão no teclado, mano Nossa Caralho Caralho Você nem mesmo é daqui Você não sabe o que é sofrimento Caralho Caralho Nossa Quase que eu tomei no meu rabo Eu vou te mostrar Você vai sofrer ao meu lado Ai, trouxa Sim, continue Louie Você não pode resistir Faça Não lutarei contra você Do mesmo modo que matou o Tahrir Faça Vai ser poder, maldito Quer que eu faça as minhas regras? Eis a regra número um Você vai passar o resto da sua vidinha de merda em agonia Não Me deixe aqui assim Prove que você é um homem Cara, você pode simplesmente calar a boca Ih Um G.R.E Vixe Para me levar ao hospital Eu lhe dei a honra De decidir seu próprio destino Devolva meu disco Então haverá ao menos uma chance de Haran viver E você fará Na sua morte algo indolor Ou resista E condene a cidade junto com você Eu vou voltar Tudo bem Aqui Dois Hum Hum Ih Filho da puta Meu Deus Nossa senhora Que Que broxante Ai que agonia Eu odeio Faca No corpo Nossa Me deixa toda mole Velho Eu tô toda mole Ai eu tô mole Nossa senhora Eu odeio Eu odeio Faca em corpo Velho Assim Eu fico toda dormente Mano Caralho amor O que é que você quer? O que é que você quer? O que é que você quer? Raja nos disse que tinha os dados do cientista morto Só estamos interessados na cura Estamos oferecendo a você uma chance aqui Pegue o resto da pesquisa e venha conosco Eu tenho um monte de motivos para mandar vocês a merda Mas que tal vocês fingirem em um momento Que não me acham um otário Vocês precisam da cura Ela está aqui na cidade Em algum lugar Enquanto estiver Vocês não devem tentar nenhuma bobagem com o ministério Crane Por que você se importa com o que acontece a essas pessoas? Seu lugar não é aqui Para você isso é só mais um trabalho Não é mais só um trabalho Entrarei em contato quando decidi o que fazer a seguir O que é que você quer? Bem, não acho que a palavra fenomenal seja um exagero Crane Se puder recuperar os dados do Zeri Tenho certeza de que uma cura será possível Entendido A gente fala sobre isso pessoalmente Uou Aqui é o Ayo falando Vocês já conhecem o procedimento Vá para casa Segura mais próxima E espere o amanhecer Boa noite E boa sorte Boa noite Zica Muito foda Palmas muda Cinema Cinema com S Muito foda Muito foda Adoro esse jogo Adoro 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 E é isso né Acabou 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 mano Muito pica É isso Finalmente Aquele maldito mereceu E eu Eu mandei a GRE para o inferno Graças as pesquisas do Dr. Kandami E do Dr. Zeri Há uma chance de achar a cura Finalmente Não faço ideia do que vai acontecer no futuro Mas Enfim Me sinto em casa E sei quem sou O que vai acontecer no futuro O que vai acontecer no futuro